A Carolina é uma biografia, um livro publicado pela editora Malê, e ele conta a história de uma escritora mineira que nasceu numa cidade chamada Sacramento em 1914, e em São Paulo ela viveu numa favela chamada Favela do Canindé. Era catadora de papel, e no papel que ela catava, ela tirava cadernos que ela achava, livros, e nesses cadernos ela passou a escrever o dia a dia da favela. Essa história foi publicada em matéria de jornal, revista, virou livro em 1960, que é um best-seller, não só no Brasil, mas no exterior. E a ideia, então, é de contar a façanha dessa mulher extraordinária, que foi Carolina Maria de Jesus. Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto, que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela. Que mulher é esta que faz um livro com o quarto de despejo, que hoje está em mais ou menos 16 países, 46 idiomas, vendeu 4 milhões de livros no exterior e mais ou menos 3 milhões no Brasil. É a mulher negra mais publicada no mundo, brasileira, mais publicada no mundo, cuja origem é tão pobre. Quer dizer, que mulher é esta que tem um livro tão acabado em 1960? Essa história comove porque era uma história que, ao mesmo tempo, falava de uma rotina de uma mulher sem maridos, com 3 filhos para criar, morando em uma favela. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa de poética, tem muita fabulação. Tem ali uma narrativa, não só de uma pessoa comum, entre aspas, mas uma narrativa poderosa que fala um pouco da antropologia, da sociologia. Tem alguns toques da questão política. Então, acho que isso levou a uma curiosidade, digamos, para saber quem é a Carolina. Eu fui atrás dessas indagações do antes e do depois da Carolina, das suas origens, que vêm lá do século XVIII, até a chegada dela em São Paulo. Depois da publicação do livro, o grande boom do livro, que chegou a vender 2 mil exemplares por dia, até o seu ostracismo, em 1977, quando ela faleceu. Então, qual era a minha indagação? Por que não se contava essa história da Carolina? A Carolina foi consumida como um objeto exótico. É engraçado que, no Brasil, a Carolina foi muito atacada pelos grandes escritores intelectuais. Salvo o Manuel Bandeira, que fez um belíssimo texto sobre ela. Mas as pessoas nem acreditavam que a Carolina pudesse escrever aquele livro. Que fosse obra de publicidade, obra do jornalista Aldário Danta, que queria ganhar a vida em cima dela. Então, acho que o tempo atual, ele mudou porque há uma perspectiva de resgate. O que não havia antes. Ela ficou de 77 até, mais ou menos, anos 2000, sem ser reeditada, sem ser falada. Hoje, tem sido tema de tese, os seus livros estão sendo aceitos nas universidades. E até o lançamento do Carolina, uma biografia, foi uma revelação, porque o livro explodiu no país inteiro. Vai ser traduzido agora para a França, vai ser traduzido para os Estados Unidos. Então, acho que o crescimento da Carolina dentro do Brasil é todo esse reflexo dessa mudança de mentalidade. Hoje, nós não permitimos mais determinadas coisas, quer dizer, as mulheres negras, os homens, a sociedade, de modo geral, não permite mais determinados tratamentos. Hoje, você não briga mais para estudar, você estuda. Você está brigando para um outro lugar na sociedade. Então, acho que a Carolina vem como uma ótima referência e um ótimo lugar de fala, que é um outro tema que vem sendo agora, está muito em voga. Isso a Carolina já fazia nos anos 50. Ela não permitia que ninguém falasse por ela. Ela falava por ela. E o diário, o quarto de despejo e as outras páginas que ela deixou, mostra exatamente isso.